E aí galera, meu nome é Juliana, eu sou atleta de MMA, sou atleta do UFC. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a federação de MMA de Minas Gerais. É muito importante, quisera eu quando comecei em 2010, tivesse uma federação para poder me dar um suporte, para poder me dar um apoio. Então é muito importante para o atleta. A federação, além dela promover, ela apoia a atividade esportiva e faz com que o esporte fique mais profissional. Então fiquem ligados aí, porque está vindo uma coisa bem bacana aí para os mineiros. E estou aqui também para falar sobre a premiação dos melhores de 2015. O pessoal vai estar aí premiando as melhores academias, os melhores atletas, os melhores treinadores. Então vai ser muito legal, isso dá um gás a mais. Eu queria agradecer ao pessoal por ter lembrado de mim. A lembrança para mim já é uma vitória, muito obrigada. E fiquem ligados aí na federação, na premiação que está rolando. E tudo isso aí que vai ser muito bom para o nosso esporte, para Minas Gerais, tá bom? Então um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.